E temos a comunicação da Loud nesse fim de primeira metade. Só ataca uma banca pra ver se ele dá a terapia. Tem mais um aqui. Mais um ainda. Passaram ali então? Pode ser DD. O Jett passou sozinha. No dash. Tá virando pancada. Vai ter que correr com você, eu vou recarregar ainda. Quer que eu drone? Podrona, podrona, podrona. Fechei o B aqui, não tem nada. Podronando. Podrona em cara, tá? Ó, ataque a Jett, espotei. Vou matar ela. Alp caverna. Vou botar agora. Vou botar, vou botar. Alp caverna e não cai na mira, onde é que é? Pica, pica, pica ele tá. Nossa, os três aí, mano. Três aqui, guys. Tô costas. Passei a trepa. Pra esquerda, abriu esquerda. Não tem, não tem, não tem. Pra esquerda, abriu esquerda. Tô abrindo pra direita aqui, hein? Tá no bomb ainda. esquerda, não amarelo, viu? Amarelo. Valeu, valeu, valeu. É, tropa. Trolei a mãe. Esse cara traz o bomb, velho. Esse cara é nerd, fica jogando coisa na C4. Tchau. 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 Tchau.